Ei, pai! Vai matar o cara aí, pai! Mudei, meu gado dação! Raqueiro, é bom! Vai dar sempre mais trabalhando! E por que que cachaça é o símbolo do Nordeste, pai? Porque a cachaça é aquilo que tira aquela nossa maior aflição, né? Você sabe que grande parte da nossa população é sertaneja, é o homem do campo e que passa o dia todo no sol quente, só na muleira e quando chega em casa precisa tomar uma dose dessa pra esquecer os problemas. É o mesmo, pai! Esse bichão é um poeta! É o poeta mesmo, pai! Ou é poeteiro? Bicho é bem enrolado, pai! Um dos dois, bicho tem as palavras meio... Diferente, né? Tem, porra! Não, porque a gente tem a ciência, mas tem um filho de pobre, né, irmão? Quem é de onde? Eu sou de Bom Conselho de Pernambuco, terra de Pedro de Lara, aquele ragambo que eu falei assim, você dá um negócio da tua, porra! Eu sou da Custódia, perto de Serra Talhada! Ah, porra, terra de caba massa, tá aí gostei! Isso é diferente! Não, que legal, pai! Ele tem uma grande função pro Estado, pro Brasil, tá com a gente aí! Caraca, mas tá junto com a gente! Oxente, eu tô junto e misturado aqui, vesti a camisa, porra, sabe por quê? Boa, dei valor, senhor! Eu vesti a camisa de vocês, sabe por quê, meu irmão? Porque todo mundo que vem pra um canto desse, vem sonhar! E eu sou um sonhado! E só sai ganhando, velho! E só sai ganhando, não sei aqui! Não sai perdendo, não! Aqui ninguém vira vagabundo, aqui ninguém vira bandido, aqui as pessoas viram cidadão! E o que vocês fazem é inspirar pro bem! Então, quanto mais gente, igual você, igual todo mundo que tá aqui, querer inspirar pro bem, eu vou vestir a camisa, quantas vezes vão necessário, tomar quantas canas vão necessárias, pra mostrar que vocês são pessoas do bem, porra! Porque você tá nessa missão influenciadora, tá pra influenciar! Influenciar pro bem! Influenciar pro bem! Porque todo mundo, e eu vou dizer um coisa pra você, eu vou abrir meu coração! Eu sou procurador do Estado, advogado, professor, tudo! Tu, tu é procurador do Estado! Com esse sotaque recarregado aqui, que as pessoas não acreditam, porque acham que o cara tem que falar, igual aquele jornalista, muito danado, sério! Eu mesmo não dá pra nada! Já me humilharam muito, dizendo que eu não ia chegar, eu não cheguei, mas eu dei a volta por cima, entendesse? Mas é assim, bicho, ó! E são essas pessoas que realmente eu acredito! O bicho! Porque, eu vou te dizer, bicho, sabe o que é? É que quando a gente chega lá, você, o Toguro, que já chegou lá, as pessoas têm gratidão! Sabe aquele cara que sai de baixo, que vê aquele seu amigo que gostava de você, sem você ter dinheiro, sem você ter fama, então é isso que a gente precisa! Mas é o que a gente menos tem aqui, as pessoas chegam aqui na mansão maromba, sem nada, sem seguidor, sem dinheiro, sem nem expectativa de vida! Sem ver nada! E a gente dá um total apoio em tudo! É, seja... Então, meu companheiro velho, meu conterrâneo, deixa eu dizer uma coisa pra você! Não só pra você, mas pra todos aqueles que venham a ser digitais influências, que venham ganhar dinheiro com essas empresas, que querem utilizar a sua imagem, igual a Julieta aí, que tá aí na frente, ganhando dinheiro, o mundo todo! Meu irmão, não vamos perder a essência! Vamos garantir a nossa gratidão! Sabe por quê? Porque, meu avô dizia o seguinte, gratidão é um sentimento que vem do coração! Então, quem tem isso aqui na veia, meu chefe, só vai colher o bem, e só vai conseguir fazer com que as pessoas queiram estar aqui, pra multiplicar, criar um ecossistema! Todo mundo sendo grato, todo mundo olhando pra aquele amigo fodido, liso, que você hoje tem condições e quer ajudar! Então, eu fiz muito isso na minha vida! Me tornei professor, ajudei muitos alunos meus, que não podiam pagar uma mensalidade, me tornei procurador, eu ajudei muitas pessoas que achavam que eu tava lá pra prejudicar! Então, assim... E tava pra ajudar! Bicho, meu irmão, olha, quanto mais poder você tiver, seja financeiro, seja de mídia, seja de poder igual tem, mas utilize pra fazer o bem! O bem! Sabe por quê? Porque quem faz o bem, colhe o bem! É uma semente, que ela precisa ser plantada de forma massiva! Vamos botar essa semente aí em todo canto, pra todo mundo querer ser algo igual a gente! Entendê-se? Explica pra galera que eu achei muito interessante, o que é cano isso? Rapaz, eu inventei agora uma história dessa, porque eu podia estar no meu conforto, procurador ganhando dinheiro, aquele negócio todo, e eu inventei uma história agora, meu conterrâneo, que é assim, as pessoas sofrem muito quando vão pra justiça, passa 10, 15 anos, 20, pra resolver um problema! Verdade! Então, eu criei agora uma história de uma empresa, que é assim, que até um ano, se tu arrumar uma bronca, quando tu for rico, tu vai ser rico! Eu gostei de você, eu senti, você vai ser rico, vai ajudar muita gente! Aí o profeta, o profeta falou, tá falado! Quem sou eu pra dizer que eu... Quando você for rico, meu chefe velho, se você tiver uma bronca grande, imagine que uma empresa queira te patrocinar, queira patrocinar lá o nosso amigo Toguro, e ela deu um cano no Toguro, deu um cano em você! Deu trabalho! 10 milhões, 5 milhões, é isso que eu torço, pra você distribuir pra... Vai ser em grande, tá o Neymar aí, naquela peste grande desse dinheiro todo! Então é o seguinte, quando tiver uma bronca dessa, e você precisar resolver, você não vai ter a preocupação de passar 20 anos na justiça, porque nós criamos uma empresa que em um ano está resolvido, não é sonho, é Camis o que eu criei! Você vai ver! Camis é a empresa de mediação e arbitragem que eu criei, não pra mim, meu conterrâneo velho, porque graças a Deus eu tenho tudo de bom, mas é pro meu filho, tem dois anos apenas, Alberto Tenoro o nome dele, e eu queria lá no futuro, que ele olhasse pra mim e disse assim, sabe, meu pai foi corajoso, botou uma empresa que de início não ganha dinheiro, sabe o que é que ganha dinheiro de início? É Burger King, essas grandes empresas aí, que o cara bota aqui, na hora ganha dinheiro, mas na minha, eu estou alimentando as pessoas, mudando a realidade, dizer assim, meu chefe, não vá mais pra justiça, venha pra um lugar que em um ano você resolve os seus conflitos. Então como que é? Então se eu fechar um contrato e tiver lá numa cláusula, eu não vou mais pra justiça? Você, é mais ou menos o seguinte, então a gente criou algo, não sei se você se lembra, no passado, a educação pública era boa, ficou ruim, o pessoal veio pra educação privada, pública era legal, mas ficou tão ruim, que todo mundo quer ter um plano de saúde, e hoje meus amigos, eu posso dizer, a saúde está precisando do nosso apoio, está respirando por aparelhos, e agora nós criamos a Câmara, porque a justiça não tem mais condições de dar vazão, de ter com coragem, de resolver 78 milhões de conflitos, então a gente vai tirar tudo isso da justiça, vai colocar na Câmara, um ano resolve, então o Toguro, que é o nosso amigo mais bem sucedido, ele fechou com 15 empresas, pra utilizar a imagem dele, se der um problema, o Toguro não vai mais precisar ir pra justiça, porque o Toguro vai pra Câmara, o Toguro é um digital influencer, que ele vai ser o precursor, ou seja, aquele cara que iniciou, que ninguém acreditava, a colocar algo que é moderno, então o que ele está fazendo isso aqui, é inovador, quem quiser imitar o Toguro, vai ser um mero imitador, então o Toguro agora, eu quero convidá-lo, pra que a partir de agora, todos os contratos do Toguro, ele não precisar ir pra justiça, se alguém não cumprir com ele, porque eu acho difícil, um caba desse que veio de baixo, caba de palavra, querer descumprir, com ninguém, mas se descumprir com o Toguro, em um ano ele resolve, porque a Câmara está aqui pra isso, isso tudo vai judicialmente, então um exemplo, se eu fechar lá, pô lá pro Câmara, em um ano saiu a sentença, ele tem que fazer, perante legal e legalidade, meu amigo, a sentença da Câmara, é igual a sentença do juiz, vale do mesmo jeito, o vagabundo, ele vai ter os bens, bloqueados, vai ter os bens, indisponibilizados, porque ele, foi, condenado, e a sentença da Câmara, que é uma sentença arbitral, vale igual a uma sentença da justiça, então, a lei, desde 1996, assegura isso, pô, então, por que as pessoas não utilizam? Porque é mais confortável ir pra justiça, aquela zona de conforto, você não acha que, não vai ter um problema na sua vida? mas eu sei de uma coisa, meu irmão, que, assim como a morte, na sociedade vai ter conflito, então, se tiver conflito, a gente está aqui para resolver em um ano, pode confiar em mim, e a Câmara intermedia tudo? Tudo, a Câmara não é um sonho, a Câmara é propósito, é sangue no olho, é sangue na veia, é deixar um legado com a sociedade, lá no futuro, as pessoas vão olhar e dizer assim, que diabo é isso? por que eu não fiz igual a Câmara? vai ser assim. Um exemplo, então, se eu entrei para um... Jogador de futebol. Eu tenho um problema, tá, eu resolvi, eu consigo marcar para amanhã, já isso, já resolveram? Marcando hoje, mandando um e-mail para a gente, no outro dia, o nosso equipe está ligando para o seu advogado, para quem quer que seja, para você mesmo, temos espaços preparados para lhe atender, e você ter um tratamento artesanal, dizer assim, sabe aquela diferença do camarote e da pista? Pronto, é mais ou menos isso que eu quero oferecer. Eu quero que você vá para o camarote, e a Câmara. Como é que eu entro em contato aí? Ah, entrar em contato com a Câmara, é Câmara-Ceará, o Câmara-Brasil, é o Damião Tenório, teve confusão, chama o Damião, que a gente resolve. Faz tempo que tu começou isso? Faz tempo? Rapaz, faz tempo que sua peste, mas agora que eu estou colhendo. Sabe por que eu estou colhendo? Pois é, eu estou vendo as coisas subir, porque, bicho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se tu ganhasse um ingresso, para ir para um estado de futebol, que tu sabe que só tem 60 mil vagas, 60 mil assentos, se tu soubesse que lá tem um milhão, tu iria? Eu iria, arriscava-se mesmo. Tu arriscava, tu ia morrer, era sufocado, filho de uma égua, se tu fosse para lá, se fosse o Brasil, tu nem entrava, porque assim, um milhão, dois milhão, 60 mil, tem um milhão, tu não chegava nem na porta, então o que eu quero dizer é assim, meu irmão, venha para cá, porque você vai ser bem tratado, o seu conflito vai ser bem tratado, eu não posso dizer, se você vai ganhar ou vai perder, porque aí, vai depender do seu direito. Então o resumo é o seguinte, bem resumo é assim, meu irmão, você teve direito, você ganha em um ano, você não teve, você perde um ano, é a dor e a delícia. Você quer eliminar a justiça, e eliminar o tempo de... Eu quero, na verdade, mostrar às pessoas, que a justiça não precisa, receber muitos processos, porque ela já tem 78 milhões, agora eu estou levando outros, para que você resolva o seu conflito, sem precisar da justiça, só isso, e eu estou fazendo muita coisa boa, para a justiça, que não vai deixar de receber processos, e para você, que vai ter uma banca grande, resolvida em um ano, só isso. Eu quero mais nada. Isso. E aí, vai fazer o mandrake nele? Aham, acho que ele deveria, já meteu a Juliette, agora falta só meter o cabelo, e o risquinho. Você está vestindo aqui? Não, pai, é o seguinte, do jeito que você está aqui, zero baixa daqui para baixo, pique blind, macho. Não, toma Shelby, meu clã. Qual foi a última vez, que você cortou os cabelos assim? Direto, você corta assim? corta direto. Acho que a última vez, tem uns três meses. O Crow! Não ia falar crazy. Ô, como que é o corte mandrake ali? Vamos ver, ô. E aí, bro? Não, não chora pelo seu cabelo, não. Como que é o corte mandrake? Vou falar para ele que aqui é o meu, tá ligado? Não, mas o seu está ruim para caralho. Mas é só para enganar ele, pai. É só para dar uma zoada. Ele é safado já, rapaz? Ele é safado já, rapaz? Não, mas o seu está ruim para caralho, bro. Parece um coclareche. Sabe o corte mandrake? Não. Eu tenho mais cabelo que você. Eu sei daqueles que pique do, pique blind. É isso aí, pique do que blind. É isso aí, vamos revolucionar isso aqui. Corte de mandrake, que nem do meu nome é, qualquer um, arrepiadão, bonitão, mano. De mil. Corte de mil. De mil. Lança o de mil. Só em São Paulo tem essas quebradas, né? Qual que você vai mandar aí? Não, pai, raspou na zero e o cabelinho dele é bom para caralho. Ah, só deixa, aí, Maikinho, não fique triste comigo, não. É seu outro cabeleiro? Não, meu barbeiro oficial. Ele maromba também, irmão. Relaxa, rapaz, só é zero aqui, e deixa o cabelinho de cima. O resto não é resolve, Do lado é zero. do lado é zero, deixa o cabelo aí, deixa o cabelo aí, deixa o cabelo aí, vai dar mais, vai dar mais, Não, vai dar mais. vai cortar o cabelo dele, logo, Tovuru, Vai passar zero? Ô, pera aí, pera aí, Tovuru, pera aí, Tovuru. Pera aí, Pera aí, né? Como assim? Não, não, me dá esse cachecol aí, p***a. Me dá esse cachecol aí, né? Pera aí, Tovuru, pera aí, teu bug. Pera aí, teu bug. Ih, pai, bigodinho fininho, né? Não, 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 esse que eu matei, não demora pra querer ser esse aqui. Eu também, bigodinho fininho. É, bigodinho fininho. Tem que ser completo, boy, tem que ser completo. Olha aqui, Pazão, daqui pra baixo, não é zero. E que bom, Igual do... Por que você não curtiu o seu, robô, também? Pai, de novo? Você cortou agora, uma vez, você não pode não, mano. Porque se ele tiver alergia na navalha, vai pipocar tudo, ele é branco. Ele nunca cortou também? Na navalha, pai. Não, ele é branco, pai, se ele tiver alergia, vai pipocar tudo, vai ficar feio. Então vai, nossa, a cara dele, o que eu tô fazendo aqui? Mas tem um, deixa bem peladão. Vou falar pra você, seu cabelo vai crescer de novo, mano. Não, eu tô pensando na trilagem, eu vou fazer com ele já. Eita, obrigado. Você é frio, já até imaginei, é frio. E aí? Meu cabelo cresce de novo não, pai.